A primeira pergunta de hoje é do nosso ouvinte Fernando. O Fernando é da igreja O Brasil para Cristo. E ele está perguntando, pastor, o Papa Leão X tem algo a ver com as testemunhas de Jeová? O nome Jeová, segundo a tradição, Abolido da boca do homem vulgar por superstições ou temor religioso Até cair no completo esquecimento, isso nos tempos passados. Os sacerdotes, em ocasiões soleníssimas, com todo respeito e precaução, O pronunciavam, mas com o passar do tempo E o povo de Judá ter sido levado cativo para a Babilônia, onde ficou 70 anos, Houve por completo esquecimento da pronúncia desse nome de Deus, Que era representado por quatro letras consonantais. Em 1518, todavia, Petros Galatinos, confessor do Papa Leão X, Para dar uma pronúncia às quatro letras do nome de Deus, Resolveu, segundo um velho costume preconizado pelos maçoretas, Juntar-lhes as vogais dos nomes de Deus. Então, dois outros nomes de Deus, desses dois nomes, Foram tiradas vogais que tornaram, então, esse nome pronunciável, Mas não na realidade, é apenas para poder justificar a pronúncia. Dois nomes de Deus, Elohim e Adonai. E daí a palavra pronunciada, I-O-Vá, Formada com E de Elohim e A de Adonai. Então, repetindo, E-I-E-R-O-Vá. Agora, a pronúncia mais conhecida nossa é a palavra Jeová, Mas não é uma colocação autêntica, Porque a pronúncia desse nome foi esquecida. De modo que hoje, praticamente ninguém, ninguém, Está pronunciando corretamente o verdadeiro nome de Deus. É um arranjo que foi feito por esse confessor do Papa Leão X. Pastor, as testemunhas de Jeová erram quando pronunciam o nome Jeová? Sem dúvida, como temos explicado, E elas mesmas escreveram um livro com o título Poderá viver para sempre no paraíso e na terra, Onde reconhecem isso. E eu quero expor aos nossos ouvintes O que está escrito na página 43 deste livro Poderá viver no parágrafo 22 Diz assim Na antiguidade escrevia-se a língua hebraica Sem vogais Que são letras tais como A, E, I, O, U Que nos ajudam a pronunciar corretamente as palavras Portanto, o problema hoje É que não temos meios de saber exatamente Que vogais os hebreus usavam Junto com o tetagrama Quatro letras consonantais O I, O, D, R, V, R Isso pronuncia em hebraico Na nossa língua J, H, V, H Inserido ou ensanduichado com as vogais É, de Luim O, também de Luim E Adonai O A, de Adonai Então aí está uma colocação Que às vezes nós Quando encontramos pessoas desse grupo Teimam em afirmar Só nós pronunciamos o nome de Deus corretamente É conversa Isso pode se dizer para pessoas que não conhecem Mas autenticamente Genuinamente Está a confissão aqui No próprio livro deles Que não se sabe a pronúncia E por isso Não se pode pronunciar corretamente A próxima pergunta é do ouvinte Jefferson Ele é da Assembleia de Deus Ele pergunta ao pastor Por que, pastor? O povo hebreu ficou 430 anos como escravo no Egito O que eles fizeram, pastor? A Bíblia relata que após a morte de José no Egito Levantou-se outro faraó Que não conhecia o que José tinha feito pelo povo egípcio Como havia salvado da morte da fome E que não conhecendo os feitos de José Em benefício do próprio povo dele O novo faraó Pressentindo que o povo hebreu Que habitava no Egito Poderia ser uma ameaça E crescia rapidamente Podendo se voltar contra o próprio Egito no futuro Decide escravizar o povo hebreu Para mantê-lo sempre subjugado Então foi isso que aconteceu Outro imperador O rei do Egito Ele temeu que o crescimento do povo judeu Pudesse amanhã Juntar-se esse povo com outra nação E conseguir a sua liberdade E ainda prejudicar o Egito Diz o texto aqui Êxodo, capítulo 1 Versículos 8 a 14 Levantou-se um novo rei sobre o Egito Que não conhecia José O qual disse ao seu povo Eis que o povo dos filhos de Israel É muito e mais poderoso do que nós Eia, usemos de sabedoria para com eles Para que não se multipliquem E aconteça que vindo guerra Eles também se juntem com os nossos inimigos E pelejam contra nós E subam da terra E puseram sobre eles maiorais de tributos Para os afligirem com suas cargas Porque edificaram a faraó Cidades, armazéns, pitom e ramasséis Mas quanto mais os afligiam Tanto mais se multiplicavam E tanto mais cresciam De maneira que se enfadavam Por causa dos filhos de Israel E os egípcios faziam servir os filhos de Israel Com dureza Assim que eles fizeram amargar a vida Com dura servidão Em barro e em tijolos E com todo o trabalho no campo Com todo o seu serviço Em que os obrigavam Com dureza Contudo a escravidão do povo hebreu Já havia sido predita Pelo senhor Abraão Em Gênesis capítulo 15 Versículos 12 a 14 E os eruditos da Bíblia Dizem que a escravidão Já estava determinada Como consequência Dos pecados do patriarca Abraão Então são dados Agora Extraídos da própria Bíblia Sagrada Que nos apresentam a razão cabal Porque o povo de Israel Estava escravizado E nós lendo a sequência Dos registros bíblicos Vamos tomar conhecimento Que o coração de Faraó Se endureceu Quando Moisés e Arão Foram falar-lhes Pedindo consentimento Para sair até o deserto Para prestar culto a Deus Ele endureceu seu coração Ainda mais E obrigou um trabalho mais intenso Porém Deus começou a mandar Dez pragas Uma após a outra Contra a terra do Egito E por fim Faraó teve que ceder Na última praga Chamada A morte dos primogênitos Toda nação egípcia Foi atingida Desde o cidadão mais pobre Até a casa do rei Perdeu um seu filho Primogênito E assim o povo saiu Com grande costo Mas saiu liberto Em direção A terra de Canaã A próxima pergunta É do ouvinte José Carlos Ele pede para o pastor Explicar Quem foi João Ferreira De Almeida João Ferreira De Almeida É o tradutor Da Bíblia De maior circulação Aqui no Brasil Pelo menos Onde eu conheço Quase todos os evangélicos De modo geral Tem a tradução Arque ou Ara Que é mais moderna Então João Ferreira De Almeida Foi o primeiro Tradutor Da Bíblia Em língua portuguesa Autor Da 32ª Versão Integral Da Bíblia Nas línguas Modernas Depois da Reforma A obra Tem sido Revisada Várias vezes A Sociedade Bíblica Do Brasil Gastou 10 anos Para apresentar Uma edição Revista E atualizada Aqui no Brasil Dessa tradução É a versão Mais usada Pelos evangélicos Brasileiros Então são informações Que podemos dar Agora queremos dar Dizer Que circula Aí uma notícia Quer dizer A respeito Desse cidadão Que ele Era um padre Na verdade Ele tinha Religião católica Só que ele se converteu A religião evangélica Entrou em seminário Estudou as línguas Originais Do Antigo Testamento O Hebraico E pode fazer Uma tradução Não De toda a Bíblia Mas De parte da Bíblia E depois Outros deram Sequência Agora sim A pergunta Do Josinaldo Ele pergunta Ao pastor O que é culto Aos demônios Culto Aos demônios É um tipo De culto Que Predomina A idolatria Notadamente No meio Do povo De Israel Em contato Com As Outras nações Pagães Essas nações Pagães Tinham cultos Específicos Aos Ídolos E nesse culto Aos ídolos Então Havia Essa mistura De culto Oferecido Aos demônios Como o apóstolo Paulo mesmo Chega a dizer No capítulo 10 De primeira Aos coríntios Aquilo que se oferece Aos ídolos Na verdade Está sendo oferecido Aos demônios E ele chega a dizer Para os cristãos Da cidade De Corinto Não quero Que senteis Na mesa Do senhor E na mesa Dos demônios Então Prestavam culto Aos demônios Indiretamente Quando em Foguedos Estavam Participando Dessas festividades E depois Então Se misturavam Com os próprios Cristãos E aí Ficava essa situação Imprópria Que Deus Através do apóstolo Criticou É Muito Muito Claramente De modo Que o povo De Deus Foi No tempo De Israel Foi ameaçado De Derrotas Nas batalhas Por causa Despecado De idolatria Que era um culto Também prestado Aos Aos Demônios A próxima Pergunta É do nosso Ouvinte Valdir Ele diz aqui Que é da Iepaz De Vicente De Carvalho Baseado aqui No texto De Atos Capítulo 16 Do verso 1 Ao verso 3 Ele pede Para o pastor Explicar Pastor Por que ainda Praticavam A circuncisão No novo Testamento A circuncisão No novo Testamento Não era Praticada Pelos Cristãos Então nós Vamos dar A razão Porque se lê Nesse Nesse texto De Atos 16 Versículos 1 a 3 Paulo Circuncidando A Timóteo Então a razão De Paulo Assim proceder Era que os judeus Não queriam Ouvir o pregar Nem ter nada A ver com ele Caso não fosse Timóteo Circuncidado Então Paulo Pregava a Cristo Como o Messias Prometido Para os judeus E os judeus Então Não queriam Mais ouvi-lo Porque Timóteo Tinha problemas Sendo o pai dele Grego A mãe judia E Esse E ele não era Circuncidado Então o seu desejo Veja bem Era Falar Do evangelho Do evangelho De Jesus Cristo Para os judeus Era salvar os judeus Que eram ferrenhos Na prática Da circuncisão Entretanto Em outra ocasião Esse mesmo Paulo Se recusou A circuncidar Tito Era outro Companheiro De viagem dele Mas quando se tratava De colocar em risco O evangelho E ensinar Que a lei Era necessária Para a salvação Então Paulo se posicionava De forma Muito clara Como nós Lemos em Gartas Capítulo 2 Versículos 3 A 5 E ele Então se reporta A essa Pergunta Do nosso Consulente Mas nem Ainda Tito Que estava Comigo Sendo grego Foi constrangido A circuncidar-se E isto Por causa Dos falsos Irmãos Que se intrometeram E secretamente Entraram a espiar A nossa liberdade Que temos Em Cristo Jesus Para nos Porem em servidão Aos quais Nem ainda Por uma hora Cedemos Com sujeição Para que a Verdade do evangelho Permanecesse Entre vós Então no caso De Tito Ele não Cedeu A pressão Dos judaizantes Para a circuncidar Tito Ele ficou No seu Na sua Posição Embora Tivesse o seu Grande desejo De falar De Cristo Para os judeus Ele às vezes Se restringia Para não dar Ocasião De que Viessem Acusá-lo De que estava Cedendo Para os judeus A próxima Pergunta É NQI Homem O nosso Ouvinte Não quer Se identificar Mas ele faz Aqui um Pequeno relato E podemos dizer Um triste relato E em seguida Ele pede O conselho Do pastor É uma situação Da vida cristã Que está sendo exposta Pelo nosso irmão E ele pede Uma orientação A luz Da Bíblia Sagrada Ele diz aqui Que no mês De setembro É o mês De seu aniversário E ele entrou De férias E de repente Para sua surpresa Sua esposa Volta-se Para ele E diz que Não o tinha mais Como esposo E queria O divórcio Ele diz que De pronto Não aceitou Mas depois Até a sua sogra Disse que era o melhor A se fazer Ele relata aqui Que tem quatro filhos A idade de onze Quatorze Dezesseis E dezoito anos Ele sente Que tal situação Vai desanimar Os filhos Na fé E eles podem Até se afastar Do caminho Do Senhor A esposa Se queixa Às vezes Que ele Quer beijá-la Ela não está Disposta Mas pelo menos Está refletindo Diz que o casal Está orando E já até Colocaram de novo As alianças No dedo Então ele pede Que o pastor Oriente Dê um conselho À luz da Bíblia Sagrada A este casal Que está passando Este momento Tão Delicado Nós queremos dizer Que o conselho Que se pode dar Ao casal Poderia ter sido Na Bíblia Mas pelo que Descreve Na sua pergunta Penso que desconhece Efésios Capítulo 5 Versículos 22 A 31 É uma passagem Bíblica Que é Conselhos Casais Como se portarem Marido e mulher No enlace matrimonial Vós mulheres Sujeitáveis A vossos maridos Como ao Senhor Porque o marido É a cabeça Da mulher Como também Cristo É a cabeça É da igreja Sendo ele próprio Salvador do corpo De sorte Que assim como a igreja Está sujeita a Cristo Assim também As mulheres Sejam em tudo Sujeitas A seus maridos E vós maridos Amai vossas mulheres Parece que no caso aqui É o marido Que está tomando A direção De amar a sua mulher Como também Cristo amou a igreja E a si mesmo Se entregou por ela Para a santificar Purificando Com a lavagem Da água Pela palavra Para apresentar A si mesmo Igreja gloriosa Sem mácula Nem ruga Nem coisa Semelhante Mas santa E irrepreensível Assim devem Os maridos Amar as suas Próprias mulheres Como a seus Próprios corpos Quem ama A sua mulher Ama-se a si mesmo Porque nunca Ninguém Odiou A sua própria Carne Antes A alimenta E sustenta Como também O Senhor A igreja Porque somos Membros do seu Corpo Da sua carne E dos seus ossos Por isso Deixará o homem Seu pai E sua mãe Se unirá A sua mulher E serão dois Numa só carne Então aí está A recomendação Da Bíblia Sagrada No caso Da Da esposa Tomar Uma atitude Pacífica Que me parece Que ela está tomando De retornar Ao convívio Do esposo Aceitá-lo E assim Continuar E o que Deus A juntou Não separe o homem Agora Recomendo A leitura De 1 Coríntios Capítulo 7 Todo capítulo Ali tem orientação Para determinadas Situações Do casal E como Foi Paulo Que escreveu Atendendo o pedido De orientação Conjugal Por parte De membros Da igreja De Corinto Isso é atual Também Para o casal Poder Tomar atitudes Com base No que Paulo aconselhou Que é da Bíblia Sagrada Às vezes O marido É muito enérgico Às vezes Trata a mulher Com muito desdém Todas essas situações Têm colocação Então É a nossa recomendação Para que o casal Possa viver bem Na paz do Senhor A próxima pergunta É do nosso ouvinte GC Ele pede Para o pastor Explicar o texto De Jeremias Capítulo 11 Verso 14 Ele pergunta Assim Então Se estamos impedidos De orar Por espíritas Idólatras Ele quer saber A posição Do pastor Biblicamente Falando Jeremias 11 14 Diz assim Tu pois Não ores Por este povo Nem levantes Por ele Clamor Nem oração Porque não Os ouvirei No tempo Em que eles Clamarem a mim Por causa Do seu Mal O que dizer Pastor Eu quero dizer Que esse Essa profecia Tem uma Posição Específica Não tem nada A ver Com espíritas Ou com pessoas De outras Religiões A nossa Obrigação É orar Por todos Indistintamente Pedir oração Nós oramos Agora O caso aqui É específico Como disse O povo O povo O povo de Judá Tinha sido rebelde A Deus Tinha sido rebelde Contra Deus Por três vezes Através do profeta Jeremias Deus havia aconselhado O povo Para acabar Com a idolatria E esse povo Era quanto mais Não atendia As recomendações De Deus Agora No intuito De granjear Usar essa expressão A simpatia De Deus Eles começaram Então A pedir oração E Deus Deu a recomendação Para Jeremias Não ora mais Por este povo Porque este povo É quanto mais Este povo É rebelde Então Deixa que eles Vão sofrer Para poder Mudar a sua situação Nas suas práticas Que são contrárias À vontade de Deus É um tipo Desculpe a colocação Mas queria engabelar A Deus Com manifestações Religiosas Que Deus sabia Que era hipocrisia Então Por que orar Por um povo rebelde Que quanto mais Que quer continuar Na sua prática errônea Não vai receber Nada da parte de Deus E vai ser castigado Pela sua contumácia Pessoa Que finge Que está Servindo a Deus Na verdade não está E olha Quem pode enganar a Deus Está no Salmo 133 Sem que haja Uma palavra Em nossa boca Deus tudo sabe Conhece os nossos corações De que modo Vamos enganá-lo Não tem jeito Não tem jeito Então Deus repreendeu O povo Por medo do profeta Jeremias Que não atendesse o povo E Não morasse por eles A próxima pergunta A próxima pergunta Também do ouvinte GC Ele quer saber Do pastor Com relação A mulher Do fluxo De sangue Citado Por exemplo Em Lucas Capítulo 8 O verso 43 Que eu vou ler Aos nossos ouvintes Aos nossos ouvintes E ao pastor E uma mulher Que tinha um fluxo De sangue Havia 12 anos E gastara com os médicos Todos os seus haveres E por nenhum Puder a ser curada Ele pede para o pastor Explicar Como pode 12 anos Com fluxo de sangue Pastor Como esta mulher Aguentou Isso é possível Pastor Sim O versículo 43 Nos dá um esclarecimento Eu vou ler aqui O versículo 43 Na Bíblia Sagrada Para mostrar Que o escritor Faz menção De que Ela Havia Gastado Toda a sua fortuna O seu dinheiro Com os médicos Ora Se ela Durante esse tempo Havia se consultado Sistematicamente Com médicos Mudando De médicos Periodicamente Para ver Se havia Solução Para o seu problema Essa Esse tratamento Embora não Tivesse resolvido O problema Efetivamente Tinha prolongado A vida dela É o que se faz Qualquer doente Há recursos Ainda Para ser Na medicina Que se possa Utilizar Para uma solução Final Satisfatória E felizmente Ela encontrou Essa solução Satisfatória Na pessoa Do Senhor Jesus Cristo Só que ela Tocou em Jesus Queria se retirar Sorrateiramente Para que ninguém Percebesse Mas Jesus Disse Claramente Quem me Tocou E essa Mulher Não pôde Se esconder E no Testemunho Dela Ficou Evidenciado O poder Do Senhor Jesus Cristo De curar Uma doença Que até o momento Era incurável A próxima pergunta É do ouvinte Edmar Ele é da cidade Do Guarujá Ele pede para o pastor Falar a respeito De um cristão Que é um policial Militar Por exemplo Se ele na sua profissão Precisasse Defender E acabar Matando Uma pessoa Como fica A sua posição Diante de Deus Pastor Ele perde a salvação Eu vou ler A Bíblia Sagrada No capítulo 13 De Romanos Que tem a resposta Para o nosso consulente Hoje existe Uma certa colocação Que não se deve Machucar O ofensor Aquele bandido Que vem para matar Para roubar Um clima de tolerância Que incentiva Outros Até viverem Na mesma forma Agora O que diz a Bíblia? Não é a minha opinião É a opinião Da Bíblia Sagrada Capítulo 13 Do livro Da carta de Paulo os Romanos Paulo está Conselhando Toda alma Esteja sujeita Às potestades Superiores Isto é Nós temos Representantes Da nação A partir do Presidente da República E outros órgãos Depois vem os estados Vem a polícia Federal Vem a polícia Estadual Então são autoridades Constituídas Por Deus Para que haja Para que haja ordem No meio da população Por isso Quem resiste A potestade Isto é A autoridade Resiste A ordenação De Deus E os que resistem E os que resistem Trarão sobre si Mesmo A condenação Porque os magistrados Não são terror Para as boas obras Mas para as más obras Queres tu Pois não temer A potestade A autoridade Que no caso Faz o bem E terás louvor dela Porque ela é Ministro de Deus Para teu bem Mas se fizeres O mal Teme Pois não traz De balde Isto é Sem razão A espada Porque é Ministro de Deus E vingador Para castigar O que faz O mal Então aqui Neste versículo 4 De Romanos Capítulo 13 Está dizendo Que O militar Não traz Ou não trazia Antigamente A espada Que era um instrumento Logo que se puxava Para qualquer tipo De batalha Aqueles desafios Que aconteciam Momentaneamente Era decorrência Dessa facilidade De pegar A espada Hoje não se usa mais Usa-se Revólver Então para puxar Um revólver E dar um tiro É mais fácil ainda Então de modo Que às vezes O policial Leva um revólver Para defesa Própria Para também Defender O cidadão Que está sendo Atacado Por um elemento Nocivo Que quer Fazer o mal Nos outros E a luz Da Bíblia Sagrada Nessa palavra Teme Porque não traz Debalde Que exerce Sem uma razão A sua arma Com que objetivo Castigar o mal Então há problemas Há situações Que ele pode Prender Levar as autoridades Superiores E às vezes Para defender A própria vida Ele pode agir Como defesa própria É o caso Desse militar Que foi Levou Uma paulada Na cabeça Inesperadamente Quer dizer Como ele podia Reagir ali Então ele levou Isso Agora se fosse tiro Mataria o homem Então são situações Que a gente Precisa analisar E a Bíblia aponta Essa posição Ainda em voga Não traz Debalde A espada Quer dizer O militar Está armado Para reprimir As más condutas Para que a sociedade Tenha descanso Possa viver em paz Cada um sai Para o seu serviço Sem problemas Volta A família brasileira É feliz Mas o que está Ocorrendo no Brasil Hoje É uma infelicidade Porque do norte A sul Leste A oeste É uma bandidagem Que Precisa ser reprimida